Olá, meu dia, a gente está aqui, hoje, estou aqui, agora, bem-vindo, bom dia, bom dia, e que você se sinta muito especial nessa data, porque a minha segunda, hoje, vai ser muito bem gente aqui, é, é, é o melhor presente, eu vou acabar com a minha vida direita, porque tudo é a gente, não se preocupa, ou é, é, a Alice que está com a fralda do banho, com a gente da lá, Obrigado. 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 Obrigado.